Boa noite Chico, aproveitando aí sobre esse seu comentário aí sobre a possível Yamaha MT-15 Eu acredito que a Yamaha não vai trazer, seria muito interessante que ela trouxesse até Porque seria uma moto que eu cogitaria para a próxima moto, tem uma 150 Sem dúvida 2019 Feliz proprietário dessa Phaser Cara, essa moto ia canibalizar um pouco a FZ25 e já tem até a R15 também E canibalizar um pouco Se fosse a MT-15, canibalizaria bem mais Essa moto aí seria, acabaria atrapalhando um pouco as vendas da FZ15 e da própria FZ25 Então eu só acredito nesse cenário de que a Yamaha trouxesse essa moto Se ela fosse utilizar esse motor também na Crosser e também eliminaria a FZ25 e a Lander também Talvez colocasse e tivesse só uma opção aí No caso, via essa MT-15, a Crosser ou Lander teria esse motor E não teria mais FZ25 e nem Lander 250 A única opção que eu acredito é essa Porque se for para substituir o motor da 150 cilindras da Yamaha atual por esse Não faz muito sentido porque a Yamaha vai perder margem de lucro Vai lucrar menos E eu não vejo a Yamaha com tanto potencial para aumentar a produção da sua fábrica Não vejo a Yamaha também com interesse em aumentar a capacidade produtiva da sua fábrica Então, é o que eu penso Para mim a MT-15 só vem se a FZ25 sair O que é que você acha? Abraço Beijo da Cílio Eu concordo em partes com sua lógica Faz sentido Mas, numa possível vinda da MT-15 Que eu já falei aqui que eu ficaria realmente muito satisfeito Porque ia ser positivo para o trabalhador brasileiro Para o brasileiro geral 90% dos brasileiros iam se beneficiar com isso Porque seria uma moto com 18 cavalos, comando variável de válvula Isso sendo o mesmo motor da R15, né? E se vier com ABS Gente, seria surreal Seria um negócio assim, fora da casinha A Yamaha ia tomar uma liderança Obviamente que não nos rincões Porque nos rincões ainda existe um conceito de Honda é Honda muito forte Mas, nas grandes cidades, a Honda ia tomar cacete Ia tomar cacete mesmo Obviamente que não ia ser o final da Honda A Honda, ela continua sendo imbatível, gigante Principalmente na venda das suas 160 motor de plástico Mas ia fazer muita gente sair das 160 e ir para uma moto mais confiável Mais durável Com uma potência maior Comando variável de válvula E basicamente com o mesmo preço Então eu vejo isso na possível vinda de um MT-15 Como algo muito positivo Mas, pense comigo, Dacílio Eu entendo sua lógica aí Faz todo sentido Não discordo Quer dizer, discordo Mas vou fazer só um contraponto Que eu acho que é muito saudável para o nosso debate Mas você está em uma linha muito racional, tá? Dacílio Eu acho muito legal Eu gosto dos seus comentários Porque você é um cara muito racional E você estuda mercado Eu sei disso Eu gosto muito dos seus comentários, Dacílio Sempre quando eu vejo aqui Eu sou opa, vem coisa boa Mas eu vou fazer um contraponto Pense comigo, Dacílio, querido Se a Yamaha Ela seguir essa linha do seu pensamento De, poxa, a MT-15 com seus 18 cavalos Ela vai canibalizar a FZ Vamos supor que a MT-15 Ela venha também Embarque no motor da Crosser Em curto prazo Não esse ano Mas em curto prazo Sei lá, próximos 2, 3 anos A Crosser tem essa adaptação Mudança de motor Pra um motor de 18 cavalos Da MT-15, suposta E da R-15 E Lander sai de linha Seguindo essa sua linha de raciocínio E a FZ-25 sai de linha Porque tem 21 cavalos Cara 21 cavalos Quando a gente fala de baixa cilindrada Cada cavalo é significativo Eu já disse pra vocês Até mesmo quando a gente fala de performance Cada cavalinho que se consegue Num dinamômetro É um percentual alto De potência Não é uma coisa pouca Cada cavalinho que você ganha Num dinamômetro É vibrado Por preparadores Por pessoas do segmento de performance Então não vamos menosprezar A diferença de potência De 3 cavalos Não vamos menosprezar 3 cavalos Mas pense comigo Da Cílio Se a Lander sai de linha E a FZ-25 sai de linha A Yamaha Ela simplesmente Ela some do segmento De 250 cilindradas Por mais que a gente fale Que potência é o que vale Certo? Mas falando de mercado brasileiro Nós aqui Nessa nossa bolha A gente fala de potência Eu sempre falo com vocês De potência O que vale é potência Não é cilindrada No nosso meio Na nossa bolha A gente entende Que potência Torque é o que vale E não cilindrada Mas quando se fala No Brasil geral Que você vai lá Fala pro brasileiro comum Ele não entende isso Esqueça Só pra ele ver lá o nome MT-15 MT-25 Ele vai falar Pô velho Eu não vou pegar uma moto De 150 cilindradas Eu vou pegar uma de 250 Ele não vai entender O que é um comando variável De válvula Ah tio Chico Você tá sendo preconceituoso Não tô não Vá por mim Você tá sendo preconceituoso Que o brasileiro não vai entender Que é uma moto de 18 cavalos E a outra de 21 Não Não tô sendo preconceituoso É um fato A maioria dos brasileiros Vai olhar a cilindrada Vai dizer Cara Eu não vou comprar uma de 150 E deixar de comprar uma 250 Eu vou na de 250 A maioria é assim Vai na cilindrada A maioria Então Falando de mercado Se a Amarra for muito louca De sair Desse segmento De 250 cilindradas Ela não pode Largar Esse produto Esse segmento É um segmento Extremamente competitivo E ela Ela Performa bem Ela performa bem Lander Ela performa bem FZ25 Assim como ela Performa bem Na linha de 150 cilindradas Porque Lembrem-se Existem Também Algumas regiões Do Brasil Poucos estados Que dão Incentivo Fiscal A motos Até 160 cilindradas São poucos Os estados Que fazem isso Tem gente Que vai na onda Do que aparece Em qualquer notícia Dizendo que Há um projeto Do senado Que vai Dar isenção Para todas as motos Até 160 cilindradas Aquilo ali Não é projeto Ali É como se fosse Uma recomendação Não é lei federal É uma recomendação Dizendo Olha governadores Que os governadores Eles têm autonomia Tá Mas o senado O congresso Tá dizendo assim Ó Nós Recomendamos Que os estados Possam dar Essa isenção Ou Um tipo de Diminuição De imposto Para motos Até 160 cilindradas Mas não quer dizer Que é uma lei federal Tipo Baixou sarrafo Em todos os estados É federal isso Não tem Alguns estados Da federação Praticam essa Redução de imposto Ou isenção Eu não sei se isenção Mas redução de imposto Para motos Até 160 cilindradas E vocês percebem O viés Como vai Bem Para a Honda 160 Honda A Yamaha Tem 150 A Honda Tinha 150 Até pouco tempo Pouco tempo não Já há alguns anos Vai fazer quase 10 anos Já Estou falando bobagem Mas vocês entendem Que a Yamaha Ela não pode sair Desse segmento De até 160 Ela tem que ficar Nesse segmento Ela tem que ficar Porque faz parte Do negócio E ela também Não pode sair Desse segmento De 250 300 cilindradas Não pode Então Não é só uma questão De canibalizar Entende É uma questão De negócio Não é simplesmente Ah vai canibalizar Vou sair Porque não vai vender mais Não cara Existem outras coisas Envolvidas Existem questões fiscais Existem Frotistas Existem Licitações Tem um monte de coisa Envolvida Vocês acham Que a Honda Ela vende Muita Saara 300 Por causa Para as pessoas Vocês acham mesmo Que a Honda Brasil Ela vende Tanta XRE Assim 300 Porque o povo brasileiro Ama a Honda E tem dinheiro Para pagar 40 mil 30 40 não Que é sacanagem Mas 38 mil 30 não sei quantos mil Na Saara 300 Vocês acham mesmo Vocês acreditam mesmo Que a grande fatia De mercado Da Honda Brasil Vendendo um monte De Saara 300 Que muitos de vocês Dizem que nunca Viram na rua Vocês acham mesmo Que é para você Amiguinho brasileiro Que vai lá No concessionário Não é gente É licitação É frotista A Honda Ela tem Muitos contratos Com estado Com municípios Força de segurança Para Grandes Grandes corporações Eles vendem motos Para Shopping Center Para ficar Não é nem shopping Não é o shopping mesmo Mas empresas de segurança Que vocês ficam vendo Aquelas motinhas rodando ali XRE 190 Guarda Municipal De uma cidade tal XRE 190 XRE 300 Ou Saara 300 Eles vendem Para forças de segurança É licitação galera É frotista São milhões de motos Todo ano vendidas Para Esse segmento No Brasil A Honda Sabe disso Inclusive Eu posso lhe falar Aqui Posso falar para você Telespectador Telespectadora Que está me assistindo Que eu vi Quando eu estive lá Em Dayatuba A convite da Honda Para testar CB300F No ano passado Eu vi O treinamento Da Honda Com agentes Da segurança De uma cidade Agentes municipais Da guarda civil Municipal De uma cidade De São Paulo Do interior de São Paulo Eles estavam fazendo Capacitação lá Com a XRE 190 Tinha um grupo lá De Não sei se eram Oito agentes Ou dez agentes Eles estavam lá Fazendo treinamento Capacitação Massa A Honda Em Dayatuba Eles tem um Eles tem um circuito lá Que é um circuito Que eles utilizam Para capacitar As forças de segurança Com profissionais Da Honda Para poder ensinar Todas as técnicas De ciclística Para o produto Honda E isso vem No pacote Da licitação Então pensem nisso A Honda Ela tem todo Um sistema Fechado Quando pensam Nesse tipo de moto Então A Honda está cagando Se você Brasileiro Está chateado Que a moto Custa 35 38 mil reais A Honda Brasil Ela caga Para você Ela não está nem aí A gente pode gritar Espernear Eles não ligam Enquanto tiver O estado pagando Municípios pagando E o dinheiro Comendo solto Nisso aí Eles vão vender Eles sabem Que está garantido Saara 300 Está garantido XRE 190 Está garantido Até que Alguma outra montadora Que não será A Yamaha Porque a Yamaha É a fiel escudeira E a fiel garantidora Da Honda No Brasil Vocês pararam Para pensar já A Lander Tem um potencial Incrível Para ser E ela já foi De força de segurança Aqui onde eu morei Aqui onde eu moro Já foi A polícia Se não me engano Polícia militar Já teve um período Mas tem mais de 10 anos Mais de 10 anos Tiveram um momento Que eles tiveram Lander Aqui na força de segurança Mas foi uma vez Na vida Uma vez Na vida perdida Mas A Yamaha É a empresa A maior garantidora Da Honda No Brasil Ela tem total Potencial Para pegar Lander Fazer licitação E vender Lander Crosser Total Por que não faz Vocês já pararam Para pensar Por que ela não ganha Licitação Vocês já pararam Para pensar Então Eu Provo entendedor Meia palavra basta Então A Yamaha É a grande garantidora Da Honda No Brasil Mas Até o momento Que alguma outra Empresa Venha Com um modelo De motocicleta Neste perfil Para forças De segurança Pública Seja Guarda Civil Seja Polícia Militar Civil Qualquer coisa E frotistas E que tenha Muita produção Ou seja Que tenha capacidade Produtiva Para entregar Muita moto Aí sim Veremos A balança mudar Não vai ser agora Não vai ser em dois anos Nem cinco Eu estou falando de dez anos Demora Se tiver um player Com poder Construtivo E produtivo Para isso Mas vocês entendem Então Dacílio A Yamaha Ela tem também Não estou dizendo Que a Yamaha Não vende Motos Para frotistas Não Ela vende sim Ela vende Obviamente Mas ela não entra No embate Tão alto Assim com a Honda A Honda A maior parte Das vendas Dela É para frotista Força de segurança Estado Município Ela vende muito Para isso E é o grande negócio Da Honda Por isso que vocês veem A Saara 300 cara A XRE 190 Ela é quase o preço De uma Lander Por isso gente Basta vocês entrarem Lá no No detalhamento Vocês vão ver Que não tem como A Yamaha competir Com a A Lander Competir Competir com a XRE 190 A Yamaha A Honda Vende muito A XRE 190 Mas nesse esquema Então Para fechar o meu raciocínio Da Cílio A Yamaha não vai sair Desse segmento Eu acho muito difícil Pode ser que aconteça Óbvio que pode Eu não tenho informações Fontes Aqui a gente está especulando Eu estou analisando o mercado Mas eu acho Que seria uma Insanidade Falando de mercado A Yamaha sair do segmento De 250 300 cilindrados Seria loucura Porque tem fatia de mercado Para ela E ela simplesmente Largar a toalha Falar Não vou mais ficar Nesse segmento Não E deixar E ficar só no segmento De 150 Aí danou-se Não faz sentido Entendeu Da Cílio Não faz sentido Então Eu torço Para que a MT15 Venha Que A Yamaha Se posicione Em relação a esse segmento De 250 cilindradas Tomara que eles evoluam Para poder competir mais Mas já disse A Yamaha É a fiel garantidora Da Honda No Brasil É o Robin De Cuequinha Verde Deca É a fiel garantidora Conseguir Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma